Eu estava vendo uma entrevista com Drauzio Varela, que ele fala que os principais focos de contágio hoje, os motivos, são justamente essas pequenas aglomerações, ou seja, das pessoas marcarem, não, eu marquei com seis amigos e todo mundo conhecido, todo mundo se cuidando. Gente, um que pegou, foi para o mercado, deu mole, tirou a máscara ali, ou sei lá, até usou uma máscara que não era propícia, ou mesmo pegou usando uma máscara propícia, mas um que deu um mole, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, essa pessoa vai contaminar as outras seis. E é esse tipo de coisa que faz, por exemplo, que o dia das mães, 15 dias depois, tenha sido uma enxurrada de casos de covid, 15 dias depois, porque assim, as mortes vão chegar um mês depois, um mês e meio depois, mas o contágio, assim, você já vai ver que aumentaram os casos 15 dias depois, as internações, enfim, morte leva um tempo, a pessoa precisa estar já bem ferrada. Então, assim, por favor, contribuam, a Osma trouxe um São João tão bonito, justamente para você ficar aí de boa, lembrar que daqui a pouquinho está todo mundo vacinado, o pessoal está falando que até final de setembro toda a população adulta vai estar vacinada, a gente imagina que não tem nenhuma criança aqui, só tem adulto, então, gente, por favor, se cuidem e deem o exemplo, vamos fazer com que... Eu não sei se eu sei essa música, não. Distante do seu, Marcelinho, não saber, gente, é porque a música é desconhecida mesmo. Será que é saudade das... Olha, Marcelinho, uma das que eu mais gosto, que eu queria que você te pedisse para tocar, isso nem era uma live musical, né, mas acabou virando, desculpa, a gente te explorar aí. Eu estou acostumado, eu estou explorado. Sabiá, cara, Sabiá, acho que é a música de São João que mais me emociona. Pode tocar Sabiá para a gente? Claro. Então, vamos lá. Agora. Agora. A todo mundo. Tendo o coração vazio E passinha da vida Sabiação A todo mundo Perguntando O coração E passinha da vida Sabiação O que andas pelo mundo O que tanto já voou O que falas Passar A minha 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 Toma palhinha, né? Marcelinha, que coisa maravilhosa Marcelinha, vou te pedir um favor Olha, a gente ainda tem 40 minutos de live Eu acho que tem uma coisa que você pode fazer aí Dar uma resetada na tua internet Tirar o cabo Quer tentar ir com o Wi-Fi? Ligar o Wi-Fi agora? Ó, mandou ativo os comentários Eu que tenho que desativar? Não, sou eu Mas, poxa O comentário é tão bom, né? A galera participando dos comentários É bom pra caramba Eu vou voltar com o Wi-Fi Tá bom Tá bom, Té? Beleza Gente Olha só Enquanto o Marcelinho Tá bom, Té? Eu vou convidar vocês Assim Pra ouvir um pouquinho Assim, cinco anos Que a gente faz Com esse nome E a gente chama o Marcelinho Pra ser o nosso capelmeister E a gente já recebeu a Olivia Matos Aí em 2019 A gente fez um São João Com o João Cavalcante E o Marcelinho E em 2020 Já Em 2020 A gente, na pandemia Fez Um São João remoto Onde a gente colocou Aliás, isso tá disponível No YouTube Então, se vocês quiserem Pegar esse clima de São João Já A gente vai No São João Sinfônico Da Osba E o YouTube Esse São João Sinfônico Tem o Gil Que a gente chamou Nosso querido amigo Edu Krieger Marcelinho É dessa mesma galera Do Edu Krieger É uma galera que Que conseguiu Revolucionar o Carnaval Carioca A gente chamou Edu Krieger Pra fazer Porque o Edu Krieger Era o rei da paródia E a gente chamou Edu Krieger É Para Fazer uma paródia Conosco Da música Esperando na janela Entendeu? E aí, Marcelinho O Rafael Amanhã, gente Música na sala Amanhã Dez horas Da noite Música na sala Eu faço toda hora Com o Rafael O Ramundo E nunca teve Problema de comentário Não Comentário tem tudo a ver A gente ficar vendo O que o pessoal está pensando Verdade Mas está muito bom agora Está perfeito Que maravilhoso E aí, eu estava falando disso Falando que a gente chamou O Gilberto Gil Para fazer a paródia Do Krieger Esperando na janela Porque é isso que a gente Estava fazendo na pandemia Esperando na janela E aí a gente chamou 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 Do Marcelinho Tudo isso com o Marcelinho Coordenando Marcelinho é o nosso Capelmeister São João Vou botar isso no programa Do São João As próximas vezes Quando tiver presencial O Capelmeister Do São João Adorei esse termo Maravilhoso Nosso Capelmeister Marcelinho Vamos tocar mais uma Com a gente aí Vai Vamos embora Todo mundo Todo mundo feliz A gente No ano passado Também Além do Gilberto Gil Além do João Cavalcante Cantando Noite Brasileira Com aquela voz Maravilhosa dele Além deles dois A gente chamou Mariana Aydar Geraldo Azevedo Bully Bully Barato Cara foi muito bom Ano passado Foi especial Foi especial E aí pessoal Se liga Porque esse ano Tem Caetano Veloso Fazendo Memórias Juninas Que é o que O que nos sobrou As memórias juninas É o que nos sobrou Sabe Então vamos reviver As nossas memórias juninas Através da canção Genipapo Absoluto Que o Marcelinho Fez Nosso Capelmeister Tejo Unido Fez um arranjo De Papo Absoluto Para Orquestra E Caetano Veloso E Oboé Eu estou tocando Oboé lá Não tocava há um ano E vou tocar A minha sessão E aí A gente também Chamou Lenine Ayassi Mestrinho Para homenagear Ken Ken Nosso querido Maravilhoso Único Dominguinhos 80 anos Em memória Então é isso aí Marcelinho Dominguinhos Pela gente Aquele que a gente Uma vez Fez lá em casa Que foi uma das memórias juninas Que eu mais tenho Que eu mais tenho Lindas na minha vida Nossa senhora Que coisa boa Que coisa boa Estou de volta Para o meu aconchego Canta para a gente Ah foi essa mesmo Vamos te explorar Hoje você está ferrado E o som chegou legal aí Então Agora está perfeito E aí E aí Estou de volta pro meio Estou de volta pro meio Que bom poder estar contigo de novo Moçando meu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Meus olhos me prendem, fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Parece que falta um pedaço Me alegro na hora de regressar Parece que vou me lembrar Na felicidade solta Me alegro na hora de regressar Que beleza Essa música é uma sinfonia Essa música dava assim Dá pano pra manga pra orquestra Eu me lembro que nesse dia Eu tenho esse vídeo Eu me lembro que nesse vídeo A gente A gente olhou nessa hora Dessa introdução Porque tem uma introdução Tão incrível, né cara? É impressionante Gente, não é só que a música é linda Tem uma merda de uma introdução Maravilhosa Totalmente não óbvia É um negócio É tão bom pra gente Que trabalha com música Quando você tem uma pesquisa De acordes Assim, sabe? Marcelinha tem uma música Que eu me lembrei Recordei dela E que eu sou completamente Lindo, eu não sei Você toca a música Pô, essa eu nunca toquei Essa eu não tenho Eu não sei a letra também Aí não sabia a letra Nem a música não vale Gente, essa é a prova De que a gente não combinou Isso que tá acontecendo agora Eu quero que vocês então Pô, obrigado Vocês peçam Peçam Enquanto a gente vai conversando aí Vocês Vocês digam O que vocês querem tocar Espumas ao vento Espumas ao vento A Ana sugeriu aqui agora Nossa, essa eu amo Essa eu amo também Deixa eu ver Pra você ter uma ideia Olha, é raro eu saber De uma música A letra toda Eu vou tentar aqui Então Vou tentar aqui Cantar a letra toda Espumas ao vento Qual que é a introdução aí Marcelinho Acabar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é como Sem saber Eu não encontro Eu não encontro uma palavra Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra ver De novo Uh Inscreva-se E aí Era Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto